Saudações pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje nós tá aqui novamente no rancho, vamos fazer aqui um arroz carreteiro, um arroz aqui no tacho e vocês acompanhem aí que hoje tem bacon, bora! Tchau! Tchau! Bom galera, coloquei aqui um pouco de azeite, agora nós vamos colocar essa linguiça temperada aqui pra dar aquela fritada. Tchau! Enquanto eu dar uma fritada eu vou descascar essa, picar essa cebola aqui. Música 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 Bom galera, agora eu vou colocar um pouquinho de calabresa e o... Tão sonhado bacon, que não pode faltar, né? Música 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 Bom galera, aqui o... o bacon calabresa não precisa fritar muito, só pra dar uma... uma douradinha. Agora a gente já vem com a cebola. Música 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 servidos e vamos ficar só com vontade é galera, acabamos de almoçar aqui olha o que nós decidimos fazer aqui estou com esse monte de corda aqui vamos fazer uma pesca magnética faz tempo que estou jogando aqui roscou alguma coisa aqui vamos ver o que está saindo ali eu não sei não, mas se não me engano tem alguma coisa ali já sortou já estou vendo aqui olha, vem vindo eu acho que, sei não acho que é um toque eu acho que está enroscando a corda eu acho que está enroscando a corda é galera, aquela pescaria magnética não saiu nada e a gente vai ficando por aqui valeu a presença de todos aí quem foi inscrito no canal não se esquece de curtir quem não foi inscrito não se esquece de se inscrever e curtir nossos vídeos aí comenta aí embaixo o que você está achando dos nossos vídeos valeu, forte abraço fui até mais e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri